O Sala, conhece o Sala? Conhece gente fina demais o Sala O Sala está aí Ele já pediu para falar do Gastro Aves Tem que ir lá no Gastro Aves Dia 20 de abril Lá em Boituva É o segundo Gastro Aves Promovido Pelo Sala, pelo Lawrence Leonardo e toda a turmada Olha aí que chique Já que puxamos o gancho Com transmissão ao vivo pelo nosso canal Vamos estar ao vivo lá transmitindo Imagina a situação Falando de Aves Com várias palestras E comendo bem O que tu acha dessa mistura aí? Aí é uma combinação boa Uma combinação ótima Isso aí O que o Sala pediu para me falar? Eu ultimamente acho que estou ficando velho Se eu não escrevo Ainda bem que tem o Liminha que me lembra aqui nos bastidores Sala, só comenta Comenta comigo direto aqui no meu particular O que eu tenho que falar em relação Eu me esqueci, Sala Mas é alguma coisa que está relacionada Junto à inscrição Me fala aí de novo Que eu já falo aqui ao vivo Vamos falar das Roselas na tela aí Fala, Sheik Vamos lá Esse casal aí É um casal de Roselas de Cintos A Fêmea Canela E o Macha Portador Isso aí foi o primeiro casal de Roselas Meu Quando eu voltei agora Há três anos atrás A criar Rigneck e outros Picitacídeos Eu nunca tinha criado a Rosela E o primeiro casal de Rosela Que eu comprei foi esse Foi de um amigo meu Gugu lá de Petrolina Vou até mandar um abraço para ele aí Se ele está assistindo Parceiro demais do meu Eu comprei esse casal de Rosela A ele O pessoal Botando na cabeça dele Que Rosela A de Cintos Só ia criar com dois anos e meio E vai Sei para lá Sei para cá Eu comprei a ele O casal chegou aqui Mais ou menos Um ano e três meses Com uns três meses Que estava Na minha casa Reproduziram O ano foi de 2021 Né Eu tirei Mostrei Até a ninhada a ele Ele ficou Surpreso Acho muito bom Que eu consegui Reproduzir E Assim A Rosela Para o pessoal Que está assistindo São as aves Não são Tão fáceis De manusear Igual o Ringneck O Ringneck É muito simples O manejo Do Ringneck Essas aves aí Em 2021 Reproduziram bem Já em 2022 Quando Eu aumentei Mais a criação De Ringneck Essas aves Nem dentro Do Cranbuco Entraram Elas se espantaram Com os gritos Do Ringneck Né Ela Não se adaptaram No meio Do Ringneck Por quê? Porque quando Em 2022 Eu já passei A Eu morava Ainda na cidade Eu criava Na garagem De casa E eu Quando aumentei A criação Na casa Não cabia Mais Eu aluguei A casa Ao lado E Onde tinha Cômodo Dentro da casa Eu coloquei Gaiola Coisa Coisa De criador Sensacional Coisa de criador Você falando Eu me lembrando Da minha vida Lá no passado É Então Essas aves Aí dentro Da casa Então Quando a casa Fica fechada Eu não podia Deixar a casa Aberta Tem algumas janelas Abertas Para a circulação Mas o Ringneck Grita muito Então o eco Que dava Dentro da casa As roseras Não só foi ela Outros casais Zero Zero postura Zero Zero Então Mas eu não Não desacreditei Desse casal E trouxe Para cá Para a chácara O ano passado A gente introduziu Esse casal Aqui no criatório Está Numa rua Ao lado Do Ringneck E cria Criou Já criou Agora no final Do ano Eu estou até Com o filhote Dela ali É Aí qual foi O diferencial Porque ela criou Agora ela está Numa área Mais aberta O galpão É grande Se você ver Aí atrás É uma área Totalmente aberta Aí atrás Dessas folhas É um pé De umbu Que é Uma ave nativa Aqui da Do cerrado Da região É do sertão Né Eu preservei Essa Essas aves Aí atrás E Ficou Mais assim Um clima Mais tipo Floresta Para elas Ficou Mais A tela Os galhos Estão pegando Na tela Não corta Pode deixar Aí E elas Começaram A reproduzir Essas aves Aí No meio Do ringneck Quer dizer Abriu-se O eco Como meu criatório É todo aberto Em cima Tem uma área Aberta Então o eco Do ringneck Não fica mais abafado Como era Dentro de uma casa E ajudou No manejo Dessas aves É Isso é Interessantíssimo Você falou O negócio Que também Acontece Lá com o Ricardo Lá de Bauru O Ricardo Dos ilho Renófio Se vocês Acompanharam No canal Ele tem Os galpões Todos abertos E isso Vai fazer Com que Ele cria Neufemas E burque Na frente De ringneck Por caso Disso que você Falou Dá o Eco Da vocalização Do ringneck Ele se Espalha E não se torna Tão alto E todas as aves Criam Olha só Que interessante Shake Antes de nós Continuarmos Aí Porque Tá bombando Aí Obrigado Pela audiência Em todo o Brasil Você que nos acompanha Sinto-se abraçado Pra você Que vai escrever Aí Hashtag Bill Vitrine Dos criadores Nós vamos Estar sorteando Quatro camisetas Como são Quatro camisetas Quatro ganhadores Pessoal Daqui cinco minutos Segundo o Liminha Que tá me Conduzindo aqui Atrás das câmeras Daqui cinco minutos A gente vai Sortear O primeiro Pra não Ficar Todos juntos Que segundo Liminha Se sortear Todos juntos O sistema Às vezes Vai puxando Quem tá mais Ali pelo final Então assim Muita gente Vai ter chance Aí de ganhar Então a camiseta Do Shake Shake das aves Vai escrevendo Daqui cinco minutos Então Vou fazer o primeiro Sorteio Depois tem mais Três Tá pessoal Obrigado pela audiência Agradecendo a todos Os apoiadores da live Até que o Shake Neves do Do arroba Criatório Calopsitas Neves Também A comercial Penafirme .com.br Com mais de três mil Itens para a sua ave Agradecendo aí O Pablo Pessoa Do arroba Zovete Arroba Exotique E arroba Criatório Ordamente Agradecendo ao Ricardo Zilio Renofio Confere lá No arroba Ricardo Zilio Renofio Suas aves Agradecendo ao Silvério Mader Liga no 047 999 91 82 27 Barquinhos Wind Moraes Também um dos Grandes Criadores De Pistacídio Do Brasil Liga no 014 996 17 16 66 Agradecendo aí O Abrindo Ponto Bico Esse grupo Maravilhoso Que inclusive Está promovendo Juntamente lá Com o Salo Laurence Leonardo O segundo Gastro Aves E todas as Segundas-feiras Às oito horas Da noite Tem live Então Aqui no Youtube Do arroba Abrindo Ponto Bico Confere lá No Instagram Entra no grupo Deles aí Que é maravilhoso Também aí Agradecendo Arroba Criador Matinhos De João Blasic Agradecendo Também aí O arroba E aqui você Você consegue Acompanhar Todas as Aves aí No arroba Criatório Dona Benta Lá do nosso Amigo Luciano Agradecendo Também o Alexandre Huckbert Estava falando Comigo Hoje Quero uma Ave Quero uma ave De qualidade Liga Da noite É o Sheik Marício Voltamos Lá Com o Sheik Com suas Aves Vamos mudar Das Roselas Senão O Sala Vai ter Um treco De emoção Mas só Para continuar Sheik Você falou Um negócio Interessante Sobre as Roselas Eu também Visitei o Marcelo Moraes Semana Retrasada Ou passada Marício Fomos lá Para Cascavel E ele Também Relatou Isso Inclusive Mostrou Lá Os filhotes De um casal De Adicito Lutino A fêmea Lutina Com o macho Portador E também Ela criou Certo Ela é ano 2022 Ela tinha um ano E meio E criou Para você ver Que não é Bem assim Como o pessoal Fala Tudo depende Da ave E do manejo Não é Sheik Eu tenho Ava Para você Ter a noção Eu tenho Aves Aí 2021 Não 2021 Ringuinex 21 Que nem no Cambuco Entrou Golado Eu tive Ringuinex 21 Sem golas Que não Farrapou Um ovo Todos os ovos Que a fêmea Colocou Ele galou E todos Nasceram Então vai Variar de aves Isso aí Não tem o que Fazer Não tem Uma regra Certa Não é Verdade E se adaptou Vai da adaptação Porque uma ave Vai se adaptar Mais rápido Outra não Então Não se tem Uma regra Assim tá Pessoal Nem para Ringuinex Tem Ringuinex Que cria Com um ano e meio Tem Ringuinex Que demora Três Quatro anos Como já tive Relatos aí De Ringuinex Opalino Que demorou Cinco anos Para criar Primeira vez É Questão de adaptação Vamos em frente Liminha Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.